Olá pessoal, então vamos agora aqui a nossa terceira parte aqui da nossa tipos de variáveis em Java e vamos falar aqui sobre o tipo double. O tipo double é um tipo então com números flutuantes, correto? Ou casas decimais. Lembrando que nós usamos sempre o nosso padrão americano que é com ponto após, para dividir as casas decimais, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso Java. Então, variáveis, variáveis, double. Pessoal, vocês viram aqui que nós temos sempre um padrão a seguir, né? Sempre na programação, nós precisamos de um padrão, de uma regra, de uma hierarquia. Tá? Então, qual que é a nossa hierarquia? Você tem sempre a entrada, certo? Dos seus dados dentro de uma variável. Então, logicamente, pela hierarquia você cria a variável primeiro, depois você dá a entrada nela. Depois você tem o processamento logo abaixo. E por último, na terceira camada, você vai dar a saída, ou seja, o resultado desse processamento, tá? Então, você cria a variável, atribui valor dentro dela, depois você faz o processamento e você imprime, correto? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui que nós temos isso. Então, temos as entradas, né? Nós criamos variáveis e demos... Já criamos a variável aqui até com o valor dentro da nossa variável, atribuído. Depois nós processamos e nós fizemos a nossa saída do nosso resultado. Então, vamos para o Double. No Double, ele é um cara que eu gosto muito dele, porque ele resolve muitos problemas. Com ele aqui não tem perturbação na vida, certo? Por quê? Ele trabalha com tipos de operações mais abrangentes. Se você for pensar no int, certo? Você só pode trabalhar com números inteiros, então você só vai poder fazer operações. Deixa eu até anotar isso para vocês aqui, que eu não tinha colocado. Operações. Certo? Você vai trabalhar com soma mais, mais e menos, correto? Só a sua soma e subtração, tá? Agora, no momento que você trabalha com o Double, certo? Você consegue trabalhar aqui com soma, subtração, multiplicação, que dentro da computação é um sinal de asterisco, e a nossa divisão. Por que entrou aqui multiplicação e divisão? Porque essas contas aqui, elas acabam nos dando, às vezes, valores com números decimais, tá? Enquanto na soma e na divisão do int, não. São sempre números inteiros que eu vou trabalhar. Ok? E vocês viram o que acontece se nós tentarmos pegar um número decimal e colocar dentro do int? Ele simplesmente ignora toda a parte decimal, tá? Então, a sua conta, o seu processamento, ele fica... Não vai te dar um valor tão preciso, daquela forma, tá? Então, vamos lá. Double. Será que eu posso fazer minhas operações aqui, né? Então, eu posso ter o valor... Valor 1, vou pôr em minúsculo, o valor 1 e o meu valor 2, tá? E eu posso muito ver, tem aqui a minha soma, a minha soma, a minha subtração, a minha multiplicação e a minha divisão, correto? Com esses valores, o que eu precisaria aqui? Só colocar valores. Eu já vou deixar atribuído esses valores aqui para facilitar a minha vida. Então, eu já vou deixar de falar que esse cara aqui vale 6 e que esse cara aqui vale... Vou pôr o número quebrado aqui só para dar problema, para dar vírgula 5, certo? Eu posso fazer várias contas com isso? Está dando algum erro em algum lugar aqui, aonde? Doubla com D minúsculo. V igual a 6, V2, soma... Ah, acho que eu já devo ter soma em algum lugar aqui, por isso. Eu não posso escrever o mesmo nome da minha variável aqui. Som. Aí, está com 3 caracteres, multi. Pronto, fica com 3 caracteres de todo mundo aqui. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? É até bom a gente fazer ao vivo que vocês já vão vendo os probleminhas que vão dando aqui, né? Então, som, que é da minha soma, o que eu vou fazer? V1 mais V2, correto? Depois eu vou imprimir isso, tá? Se eu for pegar aqui a minha subtração, eu vou inverter esse sinal aqui. Fiz ela, correto? Se eu for pegar a minha multiplicação, eu vou mudar este sinal aqui, tá? E a minha divisão... E eu vou trocar esse sinal. Correto? O que eu tenho que fazer agora aqui? Eu já joguei todos os meus valores aqui dentro? Fiz todas as minhas quatro operações matemáticas? Sim. Agora eu vou imprimir... Esses valores aqui dentro. Soma. Agora vocês vão ver o porquê que eu deixo esses pontinhos aqui, ó. Som. Tá? Agora sim vocês vão perceber qual que é a moral da história. Subtração. Eu não vou usar a pontuação, tá? Nos números, olha lá. Por isso que eu deixo desse jeito. Sub. Multiplicação. Ui, essa aqui não deu. Eu vou ter que arrumar depois os pontinhos das outras. Multiplicação. Deixa eu ver como é que vai ser o tamanho da divisão. A divisão deu pequenininha. Então, tá bom. Então, eu vou ter que acertar todos eles por aqui. Minha divisão. Acertar meus pontinhos aqui, ó. Pra que que você faz isso, Hudson? Porque é pra deixar tudo alinhado. Pra não ficar parecendo aquela minhoca depois. A hora que você imprime os resultados. Certo? Então, recapitulando aqui. O valor double consegue trabalhar com as quatro operações. O valor int trabalha com duas operações. Mais e menos. Double. Trabalha com todas. Mais e menos vezes dividir. Ótimo. Eu criei uma variável do tipo double. E criei várias variáveis aqui, ó. Duas delas estão, que são os valores. E já tem atribuído os valores. E eu criei aqui o valor da soma. Variável soma. Subtração. Multiplicação. Divisão. Fiz as quatro operações. Aqui dentro. E agora eu tô passando o resultado das minhas quatro operações. Vamos dar um CTRL SHIFT C. Ele vai perguntar o nome lá dentro. João. E aqui está. O valor das minhas quatro operações. Certo? Ah, mas ficou meio esquisito. Não dá pra gente saber quais são as operações que nós estamos fazendo? Sim. SOLT. O valor um. O valor um é igual a quanto? Como que você me diz isso, meu cara? Valor um. Da mesma coisa eu vou fazer aqui o valor dois. Vamos rodar o programa. Vamos colocar a nossa aluna Júlia. E agora sim. Olha. Falta um aqui. Mesmo eu alinhando lá, as coisas às vezes não acontecem o dia que a gente quer. Ah não. Esses dois aqui é outra coisa. Tá. O que eu quero aqui é pra baixo. É aqui que eu quero. Que vocês vejam. Vamos aumentar aqui pra ver se ele está fazendo as nossas contas direito. Certo? Esse que está sublinhado. Valor um. Seis. E dois. Cinco. Na soma seis com cinco dá onze. Na subtração seis com cinco. Seis com cinco dá um. Tá certo. É. Achei que ia dar negativo, mas não deu. Multiplicação. Você vê cinco, trinta. E divisão seis vai dar um vírgula dois. Correto. Já como é que faz pra dar um número... Você ficou olhando ali pra subtração pra dar negativo. É só nós invertermos os nossos números aqui. Vai colocar um valor negativo. Quatro menos cinco dá menos um. Nossa aluna Pamela. Olha lá. Subtração. Cinco. Quatro menos cinco dá menos um. Beleza? E essa foi a multiplicação. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.